E aí, Cambuí do YouTube, tranquilo? Desculpa aí pela ausência nos vídeos, mas é que tá foda pra fazer, ó. Chovendo muito aqui na Flórida. Olha aí, como é que tá o tempo, a gente dá a saída, já arma pra chuva, é foda, bicho. São sete horas da noite, e aí eu resolvi dar uma saídinha, dar uma volta, porque, pelo amor de Deus, tá foda. Deixa eu mandar um abraço aí pro Tio Pouso e o Junior do Pentebol Brasil, que ele tá lá. O Tio Pouso recebeu ele lá agora, e, pô, legal, véi. Vamos ver o que é que vai rolar aí dos dois lá agora. Eita, bicho. Vai ser massa. Espero que vocês dois, pô, façam vídeos, hein. É isso aí, abraço. E abraço pra galera toda, pô, da Califórnia. Sassá, Joninho. Meu Peixe. Filipinho, a galera toda, véi. Panda. A galera toda, pô. Claro, sem esquecer a galera aqui da, 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 da Flórida, né, pô. Tô dando um, vou ver se eu vou ali na, chama Ibo City. É aqui no centro de Tampa. Tem um lugarzinho massa ali, tipo um, uma... Como é que eu posso falar, velho? Uma cidadezinha, né, tipo assim, bem antigo. Tem várias, vários barzinhas, várias... Só passar pela rua, entendeu? Pra mostrar um pouco a vocês. Acendeu a luz do, da gasolina, pô. Faz tanto tempo que eu não ando com essa bichinha aqui, que eu nem sabia que tava sem gasolina. Acho que até evaporou. Sério mesmo, desculpa pela ausência do canal, galera. Porque eu tô no corre-corre aqui, me estabilizando ainda. Entendeu? E tô tendo... Vendo se tem um tempo, um pouquinho também, pra outras coisas. Tô fazendo... Tentando fazer o parapente aí. É uma novidade. Vocês vão ver... Não agora, mas... Talvez ano que vem vai ver outros... Outros tipos de vídeo aí no canal. Tá? Um esporte mais... Legal, assim. Um esporte bem legal, velho. Que eu... Um sonho que eu tenho. De voar. Já que eu não vou de avião, a gente voa de parapente. Tô treinando. Toda vez que posso, eu dou uma treinadinha, hein. Tá faltando agora um lugar pra me treinar outro tipo... São outros tipos de treinamento. Tem que ter muito cuidado aqui, que... Aqui tem muito policial undercover. O que a gente chama... É... Policial disfarçado, né? A polícia... Desfarçada. Tem que se ligar muito, velho. Mas é que a polícia aqui também é mais de boa, né? Mais tranquila. Tem que estar olhando pro tempo todo. O tempo todo. Olhando pro tempo. O tempo todo. Porque... Essas nuvenzinhas aí enganam, velho. Tá pingando. Entendeu? Entendeu? E eu não quero tomar banho, ó. Hoje não é dia. Lá na frente, onde tá aqueles edifícios lá, aqueles prédios lá são... É o centro de Tampa. Down, down Tampa. Ele tem que terres major, né? Vamos lá. Vamos lá. Aqui essa faixa que eu estou é sem pedágio e aquela de cima lá é com pedágio. Vamos lá. 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 Vou tá lá no Instagram. Instagram. Vamos lá. 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 ir por aí Na zapato na e do chазывarde. Estamos lá. meu abraço, carinho pra vocês até o próximo vídeo até mais